Na madrugada deste último sábado, em frente à Delegacia de Polícia Civil no bairro Bom Pastor, em Manhãçu, um confronto violento resultou na morte de um homem. Um policial rodoviário federal foi atacado por Jussério Geraldo de Oliveira, de 57 anos, que estava armado com um facão. Ao se defender, o agente da PRF atirou e matou o agressor. O trabalho policial estava se desenvolvendo normalmente com viaturas da Polícia Militar e da PRF na frente da delegacia. Segundo relatos, Jussério chegou ao local em uma Fiat Estrada Vermelha e observava a movimentação antes de atacar o policial rodoviário. O agente da PRF havia chegado com um colega que desembarcou e entrou na delegacia, enquanto ele estacionava a viatura. A agressão aconteceu rapidamente. Um policial militar que aguardava em uma outra viatura viu o agressor sair em direção ao PRF e sacar o facão. Foi neste momento que o PM gritou para alertar o policial rodoviário. O agente sacou a arma e, mesmo dando ordens para o agressor parar, ele continuou a investir para cima dele com o facão. Os disparos resultaram na morte de Jussério Oliveira no local. A equipe do SAMU foi acionada, confirmando a ausência dos sinais vitais. O incidente também resultou em danos a uma viatura da PM que foi atingida por projéteis. Ele toma essa decisão quando chega a última viatura, que foi a viatura da Polícia Rodoviária Federal. Não tem motivação. Não se sabe por que esse agressor decidiu atacar a Polícia Rodoviária Federal. Como o procedimento determina, o PRF foi apresentado à autoridade policial competente para os procedimentos cabíveis. Em princípio, não foi identificada a motivação do agressor. Obrigado.